A Polícia Federal deflagrou a Operação Êxodos, visando combater o crime de promoção de migração ilegal. Policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Sétima Vara Federal de Porto Velho, nos estados de Rondônia e Rio Grande do Norte. Também foi determinada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o uso de monitoramento eletrônico, proibição de se ausentar do país e suspensão de atividades relativas ao setor de viagens e turismo. As investigações tiveram início a partir de denúncias feitas por familiares de uma imigrante que teria sofrido sequestro, estupro e tentativa de homicídio em território mexicano por atravessadores ou coiotes ao tentar atravessar ilegalmente do México para os Estados Unidos após contratar os serviços de um coiote brasileiro para ajudar na travessia. Os suspeitos devem responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de promoção de migração ilegal e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de que, com a continuidade das investigações, os suspeitos possam responder pelos demais crimes dos quais a imigrante foi vítima no exterior, caso fique demonstrado o envolvimento nos atos criminosos. O nome da Operação Êxodos, que vem do latim e significa êxodo, faz referência à saída de um grupo de pessoas de uma região para outra, situação que se evidencia com a prática da promoção de migração ilegal.